Estou aqui na Ragebischof, final aqui da obra do metrô. Vamos agora encaminhar para você ver aonde está a obra do metrô aqui na Ragebischof. Vamos lá, rapaz! Estou aqui na Ragebischof, estou com 1840 em diante, já tem comércio aqui fechado. Isso aqui vai começar a ser demolido pela obra do metrô, tem um ou outro aberto mas a maioria aqui já está fechado. Aqui será uma estação do metrô, retiraram a placa aqui de identificação, mas aqui será uma placa do metrô, uma estação do metrô. Altura 2957. Ragebischof, altura 4132. Aqui já começa um trânsito. Olha o trânsito aqui, agora são sete e pouco da manhã. Sentindo o centro, sentindo o bairro, olha só. E ali começa mais uma obra do metrô. Aqui são duas estações, ou uma estação, e já tem um trânsito enorme aqui. E ali já tem a alambrada do metrô, obra do metrô aqui na Ragebischof. E aqui já tem fechado aqui ó, comércio fechado mano. Aqui é o trânsito a funila, por causa da pista que é estreitada, tem que dar obra do metrô. E segue aqui no caminho da cidade tiradense mano. E aqui chegamos ao pátio, Ragebischof, linha 15 prata mano. Aqui Ragebischof, ali Beto Guelf. Aqui uma obra literalmente do metrô. Aqui ó. Acompanhando aqui a obra do metrô, e mostrando pra você a realidade e os fatos. Vamos acompanhar essa obra do metrô até o final dela, até a execução, final e a inauguração. Pela proteção da fé, pela força da lei.